Sorria Sorria Meu barco vai subir a ria E trago minha alegria Em forma de canto Eu pulo, eu danço De tamango Nos carros, as flores Os bailes, os amores Mais perto Chega mais perto Ver o teatro a céu aberto É carnaval Sorria Sorria Meu barco vai subir a ria E trago minha alegria Em forma de canto Eu pulo, eu danço De tamango Todo mês de fevereiro Quando flora o salgueiro Perco a casca Meto a parda Minha escola É a vanguarda Do meu coração Mas beza Há tanto que está beijar Os carros As flores Os bailes Os amores Mais perto Chega Chega mais perto Ver o teatro a céu aberto É carnaval É carnaval Do meu coração E faça O que? O que? 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 de canto, eu pulo, eu danço, de tamango. Todo mês de fevereiro, quando flora o salgueiro, perco a casca, meto a parda, minha escola é a vanguarda do meu coração, mas veja, há tanto estarrejar, os cagos de canto, as flores, os bailes, os amores, mais perto, chega mais perto, ver o teatro a céu aberto, é carnaval. E aí 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 E aí